Mais de 3 mil armadilhas estão sendo instaladas como medida de combate ao mosquito transmissor da dengue. Aqui em Goiânia, só esse ano, olha pra você ver a gravidade, já foram registrados 230 casos, já foram notificados e 63 casos confirmados. Só esse ano, olha que hoje é dia 25, né? 25? A estratégia, dia 24, a estratégia faz parte de um conjunto de ações na guerra contra a dengue. A Patrícia Piazza mostra pra você. A casa da dona Sebastiana, no Jardim Novo Mundo, foi uma das 3.500 da capital a receber a nova armadilha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu fiquei muito impressionada, porque logo a minha casa, né? É uma honra, não? Fica feliz? Fico demais da conta. Os agentes de endemias instalam essa espécie de vaso de plástico, com água e uma redinha. Um sachê com feromônio é depositado para atrair as fêmeas do mosquito. Também é colocado inseticida e fungo. Ele vai colocar os ovos dentro da armadilha, ele se contamina. E ali, ele saindo daquela armadilha, ele vai contaminando outros mosquitos. Ou seja, é uma arma biológica contra esses outros mosquitos. Só aqui no Jardim Novo Mundo estão sendo instaladas 1.500 armadilhas. E todas elas têm, olha só, esse QR Code aqui que o Isaías está segurando. Isaías, para que serve esse QR Code? Esse QR Code é onde vai identificar no mapa a armadilha, com todos os dados de endereço, proprietário do imóvel, servidor que instalou a armadilha. E é com ele que nós vamos fazer também um registro dos retornos das manutenções que vão ser feitas a cada 45 dias. Goiânia é hoje a segunda cidade com mais casos de dengue no país, ficando atrás apenas de Brasília. Durante todo o ano de 2022, foram confirmados mais de 43 mil casos da doença na capital goiana e 43 mortes. Em 2023, já são quase 230 casos notificados e 63 confirmados. Goiânia está saindo na frente para esse combate contra a dengue, um momento tão oportuno que o ano passado foi uma alta muito grande em Goiás, não só em Goiás, mas no estado de Goiás. E Goiânia hoje sai na frente com esse processo e esse trabalho junto com os agentes de endemias. Além do Jardim Novo Mundo, mil armadilhas estão sendo instaladas no setor Leste Vila Nova e 750 no Parque Tremendão, regiões consideradas críticas em relação aos casos de dengue. O secretário municipal de saúde alerta que cabe também à população ajudar nesse combate. O mosquito tem características domésticas, ele está dentro da casa das pessoas. Então manter a água parada em casa é um risco. Então colocar areia nos pratinhos dos vasos, vigiar o problema de lixo no seu quintal, fazer a limpeza dos lotes, isso é fundamental no combate à dengue. Aqui no meu quintal, esse bicho não mora não.